E fala galerinha, é Maurício e vamos experimentar aqui o pastel, o melhor pastel do Catete, pessoal. Isso aí, no começo do vídeo tem o Outdog dele ali e no final do vídeo vai ter também outro aqui pra vocês. Bem, esse aqui é de frango, tá? Ele está localizado na Rua do Catete, não tem errada, você vai ver uma combizinha ali paradinha, de frente pra loja Ponto Mix, onde tem Casas Pedro e Ponto Mix na Rua do Catete, né? Ele me deu aqui um molho, nossa senhora, que molho cheiroso, cara. Olha só que lindo. Aqui deve ter salsa, alho, cebola, pimentão, coentro, cheiro verde, está muito cheiroso, nossa senhora. E calma, pessoal, ele ainda não tem o telefone, tá? Mas o endereço é esse aí, de frente a Ponto Mix. Então vamos... Pesado, bicho, hein? Vamos aqui dar uma mordida ali. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso, pessoal. Hum. Não precisa nem de molho, mano. Muito bom. Vamos experimentar esse molho aqui, que deve estar dos deuses. Faltou uma pimentinha, né? Puta que pariu. O negócio é bom pra cacete. Bom demais. Essa massa aqui... Hum... Puts, guiro. Pessoal, não deixe de comprar. Rua do Cacete, em frente a Ponto Mix. Não tem errada. Corre lá. Eu te amo mil milhões, mil milhões, mil milhões, mil milhões, mil, 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 Eu te amo mil milhões